Madé, que agora nós vamos revelar o novo estagiário do Sengoso. O estagiário. Uma pessoa, eu já falei e repito, uma pessoa ponderada, comedida, fala coisas com sentido, coisas comprovadas e coesas, coisas com embasamento científico. Um cara bom. Tipo assim, veio na verdade por causa do medo do cancelamento, né? A gente tava com muito medo do cancelamento e a gente, pô, vamos ter que contratar um cara que venha pra arrumar a casa, né? Venha pra arrumar a casa. E ele está aí. Deixa a câmera só em nós, Madé. Deixa a câmera em nós e deixa ele falando. Nossa, que cena bizarra, velho. Olha em outra cabeçada. Ele tá tentando se matar. Ó, quando eu terminar de bater, tu vira a câmera, Madé. Vira a câmera. Não, 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 espera ele falar, espera ele dar o oi dele sem virar a câmera. Olha só, agradeço o convite aí do Sem Groselha, tá ok? Pra mim é muito bom estar aqui, concordo com eles. Sou uma pessoa assim, ponderada, porque faço parte da família tradicional brasileira, sem dois valores, do povo brasileiro. Tá ok? Então tudo que eu falar representa a realidade. E quem for contra, tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. Aê. Bem-vindo, Upar Montes. O novo estagiário do Sem Groselha. Boa noite, pessoal. Então, eu enchi tanto o saco deles, que eu queria vir toda vez aqui pra participar do episódio, que eles decidiram, vamos contratar esse filho da puta pra ficar atrás, que daí ele para de encher o nosso saco. Que gostoso. Exato. É isso, rapaziada. Agora, o Upar Montes é o estagiário do Sem Groselha, oficial. E é isso aí. Fala aí, o que tu tá fazendo atualmente aí de funcas do Sem Groselha? Cara, hoje eu tô separando os cortes pra vocês, os episódios. Eu tentei começar a separar depois dos episódios, então virei várias madrugadas. Só que daí eu percebi que de madrugada não é legal ver esses caras falando que eles dão muito sono. Vocês já sabem, eu não preciso ficar repetindo isso aqui. Mas em velocidade 1.5. Velocidade 2 já dava sono. Mas eu resolvi fazer de manhã, então agora eu tô acordando cedinho e separo os cortezinhos que vocês aí de casa amam assistir. E dão muito like e se inscrevam no canal de cortes. Porque eu quero ganhar mais dinheiro. Porque se eu ganhar dinheiro, se eles ganham dinheiro, eu ganho dinheiro. E se eu ganhar dinheiro, o povo brasileiro tá feliz. Por quê? Porque eu estou feliz. E o povo brasileiro me ama. E eu não vou parar de falar, até vocês falaram alguma coisa em cima. Só vou continuar falando aqui pra sempre, entendeu? Se deixar, eu falo. Eu falo e vou falar. Você conseguiria fazer um podcast sozinho, tu acha? Só tu, sem tema, até. Eu entrevistaria todas as minhas personalidades. Todas as 20. Faz uma aí, então. Entrevista aí o... Amy Winehouse. Michael Jackson. Então faz a Gabi Arps, não sabe fazer a Gabi Arps. Eu entrevistei fazer. A Gabi Arps entrevistando o Bolsonaro. Porra, porra, porra. É, boa noite, presidente Bolsonaro. É, você veio pra cá hoje. Como você aceitou vir pra cá mesmo, nós não sendo a emissora que você curte. Explica por que você tá aqui hoje. Olha só, Gabriela. Vou falar pra ti. Eu vim mostrar aqui que eu respeito as mulheres. Que não tenho nada contra. Chego perto de você aqui, inclusive. Tá ok? Não vou encostar. Porque o Michel tava em casa preparando a gente pra mim. Mas, estou aqui em respeito a você. Pode fazer a pergunta aí. É, eu queria saber de você, presidente Bolsonaro. Por quê? Qual a intenção? Quando você sair da presidência, você pretende botar os seus filhos no seu lugar? Olha só, Gabriela. Eu não só pretendo como o povo quer. O povo clama, o povo pede. Então vou botar quando eu sair. Flávio. Depois Eduardo. Depois Carlos. Depois Renan. Que é um pegador. Meu orgulho. E depois a Laurinha, que foi a fraquejada aí. Mas que não vai consertar ela. Aí chegou na sala agora o Dinho Ouro Preto. Olá, pessoal. Tem 17. Vou fazer o show aqui. Tá muito... Tem 17. Eu não sei me tá ele falando normalmente. Eu acho que não. Muito bom, muito bom. Caralho. O Bolsonaro é igual. O Bolsonaro é bom, né? Cara, eu emito o Bolsonaro. Eu já falei isso aqui. Eu emito ele há muitos anos. No começo era muito ruim. E eu não posso imitar em muitos ambientes, porque a gente que é universitário, a gente sabe que o Bolsonaro não é muito bem preso na maioria dos locais, então... Mas o pessoal já entende que é mais na brincadeira e tudo bem. Entende mesmo? Eu vou pedir para a minha família, lado de mãe, assim, eles são meio petista, pô. Depois eu... Já mandei um áudio. Já mandei um áudio. Já mandei um áudio e fala, eu trouxe o Bolsonaro no podcast, pô. Pô, manda um vídeo exclusivo aqui, ó. Alô, família. Não, um vídeo não, né? Um áudio. Não, pô. Um vídeo aqui, ó. Alô, família, não sei quem. Mas eles vão ver que não é o Bolsonaro. Ah, mas é a imitação, né? Não, manda só o áudio e eles vão achar que é, pô. Então, tu tá dizendo que eles vão achar que é o Bolsonaro mesmo. Sim, pô. Mas por quê? Tu não acha? Não, ficou parecendo pra ti? Porque tu precisa mais. Eles vão achar que tu entrevistou o Bolsonaro. Exato. Eu falo que colou no Sem Groséria. Foi no podcast. Teus pais não assistem? Tua família não assiste? Ah, os de Chapecó não, vô e vó, né? Os que são mais petistas, assim, mais... Porra, teu vô e tua avó são petistas. Ah, eles são esquerda, assim, né? Caralho. Petista é um xingamento muito pesado hoje em dia. Não, não. Tipo, geralmente a família mais velha do cara é o Bolsonaro também. Geralmente os colonos mais tradicionais, assim, são... Chapecó foi, sei lá, 75%, eu acho, o Bolsonaro quando ganhou, né? Segurança violenta é tudo Bolsonaro. Segurança violenta é tudo Bolsonaro, pô. Porra, os caras querem... Eles acharam que a gente era esquerdista, né? Se a gente tivesse armado, a gente tinha... Gostou do corte? Então não se esquece de deixar o like e se inscrever aí.